Olá, eu sou Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Neste vídeo, feito num dos dias que eu fiz entrevista para a rádio, eu vou falar sobre descolamento de humor vítreo, o que algumas vezes provoca aquelas moscas volantes. Deixe logo sua curtida, e assim você vai ajudar a outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Doutor, bom dia para o senhor também, para toda a família Celso. Eu me pergunto o seguinte, eu tenho 63, eu tenho 63 anos, eu prestei agora esse ano, e o meu olho direito, tem hora que quando eu estou na rua eu tenho que fechar o olho, porque parece que tem um treco, uma barata, barata não, desculpa, parece um bicho passando assim nos olhos. Aí eu não fui ainda no afotomologista, mas eu quero saber se isso é normal para a minha idade. Eu tenho 63, e aí eu fecho o olho direito para poder enxergar, mesmo com óculos, meu grau é 3,5. Valeu. Doutor Onassis. Ok. Dona Maria, fique tranquila, eu gosto muito de estatística, Fernando Sabir, eu sempre gosto de citar aqui. Eu tive a felicidade de estudar estatística quando eu estudei na faculdade de informática, parcialmente. Mas enfim, estatisticamente falando, o que ocorre na sua idade é um descolamento da gelatina interna do olho. E a manifestação disso é justamente uma nuvem escura flutuando de um lado para o outro. Ou quando a senhora olha para cima, ela acompanha para cima, e quando olha para baixo, ele vai para baixo também. É importante diferenciar isso daquela mancha escura fixa. Se a pessoa tem uma mancha escura e é fixa, ela não tem essa mobilidade, é muito importante que ela procure com uma certa urgência o médico oftalmologista para verificar se não tem nenhum problema ali na retina. Mas o descolamento da gelatina interna, que é o descolamento do vitreo, do gel vitreo, é perfeitamente normal na sua idade. Claro que para fazer o seu diagnóstico, fechar o diagnóstico, é necessário que você seja avaliada, a senhora seja avaliada pelo médico oftalmologista. A visão é o sentido mais importante do ser humano.